Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Desde já peço pra você deixar seu joinha, você que não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para poder ficar por dentro da notificação do nosso canal e sejam todos bem-vindos. Também convido vocês a conhecer nossas redes sociais, que é meu Instagram de trabalho, nosso grupo e minha página no Face. Vou deixar também o meu canal de vlog, gente, meu canal novo. Caso você queira conhecer a gente um pouquinho mais, aguardo vocês lá. O link tá aqui na descrição, tá? A gente tá quase batendo mil inscritos. Falta pouquinho. Assim que a gente bater, eu venho com live de lá pra vocês, tá? Os links tá aqui na descrição. Gente, ó, vim hoje com a base. É uma base que dá pra tu fazer tudo. Bom, quase tudo. Aqui dá pra fazer tapete retangular, tapete oval, dá pra fazer várias bases e juntar uma na outra pra montar tapete. Dá pra fazer coxa de cama, dá pra fazer toalha de mesa, dá pra fazer muita coisa com essa base. E essa base aqui eu fiz o desenho do abacaxi, ó. Aqui eu fiz uma base com três desenhos pra um tapete menor, né? Mas aí, se você quiser fazer com um tapete maior, é só aumentar a quantidade de desenhos. Fazer passadeira, faz com oito desenhos, é pra fazer toalha de mesa, é só aumentar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um tapete que eu fiz usando essa base. Ó, acabei de terminar esse tapete aqui, tapete oval. Usei a nossa base, ó, tapete pequeno, mas eu quero fazer a passadeira. Vou fazer uma base com vários pontos abacaxi aqui pra poder ficar uma passadeira, ó. Caso vocês queiram videoaula desse tapete, comenta bastante aqui embaixo que eu gravo pra vocês, tá? Comenta as cores também que tem bastante saída na sua cidade. Que eu vou fazer com as que tem aqui na minha, correto? Essa base aqui, gente, ficou medindo aqui, ó, de uma ponta a outra, 35 centímetros, quase 36 centímetros, tá? Ela ficou pesando 38 gramas, as duas cores. Aqui é o melancia e aqui é o rosa, o rosa clarinho. A largura dela tem 12, quase 13 centímetros, ó, tá vendo? Largura 13 e o comprimento dela 35, ó, 35, quase 36, tá vendo? O material que eu vou tá usando pra tá montando vai ser esse melancia da Têxtil, piratininga, e esse rosa da Têxtil, piratininga. Tudo numeração 6. Vou deixar o contato da Têxtil aqui na descrição. Adiciona eles, é o WhatsApp. Fala a sua cidade, a sua região, que eles vão dizer se já tem ou não. Caso não tenha, vão indicar o lugar mais próximo pra você comprar, correto? E aí, vou tá usando a agulha 3,5 e uma tesoura. Comenta aqui para qual peça você usaria essa base, gente. Que vocês também vão me ajudar me dando ideia, tá? Pra gravar pra vocês. Então, bora pro nosso passo a passo. Então, bora lá, gente. Já deixou o joinha? Deixa o joinha. Comenta bastante aqui embaixo que cor que você vai fazer o seu ou o que faria, tá bom? E se fizer esse tapete ou qualquer outro através do nosso canal, me marque no seu Instagram, que eu vou amar ver o resultado, tá bom? Bora lá. Eu vou começar com o melancia, numeração 6, a agulha 3,5. Deixa aqui sobrando 3 dedos. Dou a laçada inicial, ezinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Vinte e duas correntinhas, pra começar. Laço a minha agulha, eu vou voltar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, subo um ponto alto. Ficando aqui esse espaçozinho. Laço, venho na correntinha frente, um ponto. Laço, venho na correntinha frente, um ponto. Fiz aqui três pontos altos. Vou fazer uma, duas, corrente. Pulo, um, dois. Na terceira corrente, subo um ponto. Próxima corrente, um ponto. Próxima corrente, um ponto. Ficou aqui três pontos altos de novo. Duas correntes, vou pular uma, duas. Na terceira corrente, eu subo um ponto. Próxima corrente, um ponto. E na próxima corrente, um ponto. Ficou três pontos altos de novo. Deixa eu puxar aqui meu fio. Uma, duas correntes. Vou vir aqui e vou pular. Uma, duas. Na última correntinha, eu subo um ponto alto. Então, ficamos aqui com um espaçozinho. Três pontos, um espaçozinho, três pontos, um espaçozinho, três pontos e um espaçozinho. Agora, vai funcionar. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vou fazer uma, duas, três correntes que me serve como um ponto alto. Vira a minha peça. Vem aqui dentro desse espaçozinho e aqui dentro coloco dois pontos altos. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Venho lá no espaçozinho à frente. Eu entro e coloco três pontos altos aqui dentro. Dois, três. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Eu vou contar a partir daqui da primeira, ó. Uma. Na segunda, eu venho aqui nessa segunda correntinha e prendo aqui, ó. Com um ponto baixo. Ficando aqui essa alcinha, né? Essa bolinha. Uma corrente. Vou vir lá no espaçozinho à frente do quadradinho aqui. E coloco três pontos. Um. Dois. Três. Uma, duas correntes. Venho aqui, pulo esses três pontos. Vendo esse espaçozinho. E aqui nele eu coloco um. Dois. E aí, venho aqui e coloco... Conto aqui de baixo pra cima, ó. Aqui, conto as correntinhas. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Na quinta correntinha aqui, ó. Eu coloco um ponto alto. Ficando três pontos altos. Então, aqui ficou assim, ó. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Essa minha alcinha, essa argolinha. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Vou subir aqui. Uma. Duas. Três correntes. Que me serve como um ponto alto. Vou virar. Faço mais duas correntinhas. Venho nesse espaçozinho à frente. Coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Laço a agulha. Vou vir aqui nessa alcinha, ó. Lembra aqui essa alcinha? Eu entro aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho o ponto. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou dois pontos altos abertos. Eu laço a agulha e fecho os dois juntos. Uma corrente. Volto aqui dentro e repito. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou dois pontos altos abertos. Laço a agulha e fecho os dois de uma vez. Uma. Duas correntes. Uma. Perdão. É uma corrente só. Uma corrente. Laço. Volto aqui dentro e faço a repetição. De dois pontos altos juntos, ó. Tá vendo? Agora eu vou fechar os dois juntos. Lacei e passo por dentro dos dois. Então, aqui até agora, já fiz um, dois, três grupinhos, né? Uma corrente. Repito mais um. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho. Laço a agulha. Volto. Passa as duas primeiras laçadas. Agora, laço a agulha. Fecho. Tudo junto. Uma corrente. Uma corrente. Laço. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Não fecho. Laço a agulha. Volto aqui dentro. Passa as duas primeiras laçadas. Ficou dois pontos altos abertos. Agora, eu vou fechar os dois juntos. Então, aqui dentro eu fiz um, dois, três, quatro, cinco grupinhos. De dois pontos altos fechados juntos, separado por uma corrente. Laço a agulha. Vou vir direto aqui, ó. Pulo esses três pontos. Venho direto aqui dentro desse espaço. E aqui dentro dele eu coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas correntes. Vou vir aqui. Tem três pontos altos à frente. Eu pulo o primeiro, o segundo. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Correto? Deixa eu puxar aqui meu fio. E essa base, gente, dá pra você fazer o tamanho que você quiser. Tá? Igual eu falei no começo do vídeo. Eu tô fazendo aqui uma base pra tapete pequeno. Tapete oval pequeno. 68 centímetros, 70 centímetros. Passadeira, você vai fazer do tamanho que você quiser. Basta continuar fazendo os desenhos, entendeu? Aí, agora eu faço uma, duas... Três correntes. Que me serve como um ponto alto. Eu vou virar a minha peça. Laço. Eu vou vir aqui dentro desse espaçozinho. E aqui coloco dois pontos. Um e dois. Ficou três pontos altos aqui logo no começo. Correto? Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Aqui, ó. Tem aqui esses nossos cinco grupinhos, né? De dois pontos fechados juntos. Eu vou vir nesse primeiro, eu pulo ele. Eu venho no espaçozinho de correntinha. Entre o primeiro e o segundo, ó. Naquele espaçozinho que a gente colocou a correntinha, eu venho aqui nela e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Eu venho lá no espaçozinho à frente de uma corrente, um ponto baixo. Três correntes. Venho no espaçozinho à frente de uma corrente, um ponto baixo. Três correntes. Venho no espaçozinho à frente de uma corrente, um ponto baixo. Ficamos aqui com um, dois, três, três alcinhas de três pontos altos cada Vou fazer três correntes, uma, duas, três, laço, pulo esses três pontos Vou vir nesse quadradinho aqui, ó, e coloco aqui dentro dois pontos Conto de baixo pra cima, uma, duas, na terceira corrente eu coloco um ponto Ficando aqui três pontos altos, então fica aqui três pontos altos no começo e três pontos altos no final Vou subir uma, duas, três correntes, que me serve como um ponto alto, eu vou virar a minha peça Agora eu vou fazer mais cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco Então ficou cinco correntes mais três, cinco, seis, sete, oito correntinhas Laço, perdão, não laço não, vou vir direto aqui, ó Nessa minha alcinha, primeira alcinha de três correntes e prendo com um ponto baixo Uma, duas, três correntes, vem na alcinha frente, ponto baixo Uma, duas, três correntes, vem na alcinha frente, ponto baixo Agora aqui o desenho do abacaxi só ficou com duas alcinhas, ó Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco Laço, vou vir aqui, ó, nesses três pontos altos Pulo os dois primeiro, no terceiro subo um ponto alto Subo três correntes, uma, duas, três, vira a minha peça Laço, vou vir aqui nessa alça de cinco correntes e coloco dois pontos aqui Um e dois Ficou três pontos altos Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes Vou vir aqui, ó, nessa primeira alcinha de três correntes Eu entro e prendo com um ponto baixo Três correntes, vem na alcinha frente, ponto baixo Agora aqui o desenho do abacaxi ficou só com um alcinho, ó Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco correntes Laço, vou vir aqui, ó, nessa alcinha Eu conto aqui, ó, gente, ó, de baixo pra cima Uma, duas, na terceira correntinha aqui Eu seguro pra saber onde que tá essa terceira corrente aqui, ó Contando de cá, ó Uma, duas, três Pra mim tem uma base aonde eu vou colocar esses pontos Então agora eu venho aqui dentro da alcinha Perto da onde eu segurei essa terceira corrente Tá vendo? E aqui eu coloco um, dois pontos Agora eu conto de baixo pra cima Uma, duas, na terceira corrente coloco um ponto alto Pra poder ficar aqui os três pontos aqui no cantinho Igual esse aqui, ó Correto? Vou subir Uma, duas, três correntes Que me serve como um ponto alto Eu viro Vou fazer mais duas Uma, duas Laço, venho nessa minha alcinha de cinco correntes Coloco aqui três pontos Um Dois Três Coloquei aqui os três pontos Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes Vou vir aqui nessa alcinha, ó A única alcinha que sobrou do desenho do abacaxi E prendo com um ponto baixo Vou fazer quatro correntes Uma, duas, três, quatro correntes Laço Tem essa minha alça aqui Eu venho aqui, gente, esse primeiro ponto aqui, ó Nessa alcinha E coloco três pontos Um Dois Três Duas correntes Tem três pontos altos à frente Eu pulo o primeiro, o segundo No terceiro Eu subo um ponto alto Ó Como é que ele fica, gente? Desenho do abacaxi Já tá formado Correto Ó Agora aqui A partir da próxima carreira Eu já vou começar Outro desenho do abacaxi Então, ó Chegou aqui Ficou duas alças Né? Agora eu sei que eu já tenho que começar Outro desenho do abacaxi Então, eu vou fazer Uma, duas, três correntes Que me serve como um ponto alto Eu viro aqui Vou vir aqui, ó Nessa alcinha logo à frente E coloco dois pontos aqui dentro Ficou três pontos altos nesse começo Eu vou fazer uma, duas correntes Tem três pontos altos à frente Eu pulo esses três Vem nessa alcinha à frente de quatro correntes E coloco aqui três pontos altos Dois Três Deixa eu puxar aqui Já vou começar o próximo abacaxi O que que eu faço? As oito correntes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes Aí eu vou contar aqui A partir dessa primeira Uma Na segunda Eu venho e prendo aqui, ó Com ponto baixo Ficando aqui essa alcinha, ó Essa argolinha, né Uma corrente Laço Venho na alcinha logo à frente Eu coloco três pontos altos Um Dois Três Duas correntes Venho aqui Pulo esses três pontos Venho nessa última alcinha E coloco aqui Um Dois pontos Conto de baixo De baixo pra cima Uma, duas Na terceira corrente Eu coloco um ponto alto E aqui Eu já tô começando aqui Outro desenho Do abacaxi Lembra aqui, ó Hum Agora que que eu vou fazer Os grupinhos De dois pontos Fechados juntos Cinco grupinhos Eu vou fazer aqui agora Então É só olhando aqui embaixo Agora Agora a gente vai fazer Os grupinhos, né Então você sobe, ó Olhei aqui embaixo Eu vou subir três correntes Que me serve como um ponto alto Vou virar a minha peça Faço mais duas Venho no espaçozinho à frente E coloco três pontos Um Dois Três Laço a agulha Vou vir direto aqui dentro Dessa bolinha, ó Passa as duas primeiras laçadas Não fecha o ponto Laço a agulha Volto Passa as duas primeiras laçadas Vai ficar aqui Dois pontos altos Em aberto Vou fechá-los Dois juntos Uma corrente Volto aqui Repito Dois pontos, ó Ficar aberto Vou fechar os dois juntos Uma corrente Despaço Volto aqui dentro Passo Faço dois pontos Eu não fecho os dois Agora eu fecho os dois juntos Uma corrente Volto Passo as duas laçadas Seguro Passo as duas laçadas Seguro Laço a agulha Fecho os dois juntos Uma corrente Volto São cinco grupinhos Que eu tenho que fazer assim Um, dois, três, quatro, cinco Laço Pula esses três pontos Vem aqui dentro desse espaçozinho E coloca aqui três pontos altos Dois Três Duas corrente Uma, duas Pula aqui esses dois pontos Nesse último Eu subo um ponto alto Ó Vendo? Aí agora Venho pra próxima carreira E repito lá E aí eu vou olhando aqui, ó E vou fazendo Quando você tiver O ponto O desenho do abacaxi Deixa eu puxar aqui Pra ficar bem visível, tá, gente? Mas não puxa não Que seu trabalho fica feio Ó Quando você tiver Com o desenho do abacaxi Só duas alças aqui, ó Terminei o desenho Aí ficou duas alças aqui De quatro correntes Quatro correntes Quatro correntes Então eu já sei que na próxima carreira Eu já tenho que começar O desenho do próximo abacaxi Que são aqueles Três pontos Aquelas oito correntes Três pontos E aí eu vou olhando E aí eu vou olhando aqui, ó Tá vendo? Eu olho aqui E vou fazendo aqui E olho aqui E vou fazendo aqui E assim eu vou subindo Aqui a minha base Eu vou fazer mais um desenho Do abacaxi aqui Eu vou terminar esse desenho Desse abacaxi E volto com vocês Pra gente começar mais um Ó, fiz aqui outro desenho Do abacaxi Ficou aqui duas alças, né? Quatro correntes Quatro correntes Então eu sei que na próxima Eu tenho que Começar o próximo desenho Do abacaxi Se eu quero três desenhos Vou subir três correntes E viro Que me serve como um ponto Veio nesse espaço Em a frente Dois pontos Ficando três pontos altos Duas correntes Vou vir aqui na alcinha Aqui à frente Coloco três pontos Um Dois Três As oito correntinhas Agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou voltar na primeira Pula a primeira Venho na segunda Eu prendo com ponto baixo Ficando a bolinha Uma corrente Venho na alcinha Frente Três pontos altos Um Dois Três Duas correntes Pula esses três pontos Venho nesse último espaço Coloco aqui Um Dois Venho no ponto alto A frente Na terceira corrente Contando de baixo Pra cima Uma Duas Na terceira Subo um ponto Ó Vou começar aqui agora Outro abacaxi Correto E aí Vou fazer esse outro abacaxi Seguindo a sequência Dos outros aqui Quando chegar No final desse outro abacaxi Eu volto com vocês Pra nós fechar A base Pra fechar a base E dar o contorno Qualquer outra peça Que necessita De um tamanho maior Simples É só continuar Fazendo os desenhos Tá bom? Aí chegou no final A gente vai fechar agora Pra poder depois Ir pra última carreira Eu vou subir Três correntes Que me serve Como um ponto alto E eu viro a minha peça Laço Venho dentro Desse espaçozinho Coloco dois pontos Ficando três pontos Logo aqui no início Uma Duas correntes Pula esses três pontos Vem na alcinha Frente E vou colocar aqui Três pontos altos Se eu fosse Continuar Pra fazer outro desenho Abacaxi Eu ia fazer Oito correntes Né? Mas não Agora eu vou fazer Duas Porque eu vou encerrar Fiz duas correntes Venho aqui Nessa alcinha Logo à frente E coloco Três pontos Duas correntes Pula esses três pontos Vem nesse último Espaçozinho Coloco dois pontos Aqui dentro Conto de baixo Pra cima Uma Duas Na terceira corrente Eu subo Um ponto alto Vou subir Uma Duas Três correntes Que me serve Como um ponto Viro Vou fazer Uma Duas Ficou cinco correntes Aqui logo no começo Venho nesse espaçozinho E coloco Três pontos Aqui dentro Faço duas correntes Venho aqui Nesse espaçozinho A frente Coloco três pontos Aqui dentro Duas correntes Pula esse espaço Venho aqui dentro Desse espaçozinho Três pontos Aqui dentro Duas correntes Tem três pontos altos A frente Pulo os dois Primeiro Venho nesse último E subo um ponto alto Faço uma corrente E agora Eu vou cortar O meu fio Assim como eu comecei Aqui no começo Um espaçozinho Três pontos Espaçozinho Três pontos Espaçozinho Três pontos Espaçozinho Eu terminei da mesma forma Tá vendo? Mesma coisa aqui Do começo A gente termina Aí agora Eu vou passar Esse rosa aqui É um rosa bem clarinho Deixo sobrando aqui Três dedos Do a laçada inicial Ezinho Você vai começar De qualquer lugar Aqui, tá? Começar desse daqui Desse canto aqui Ó Venho aqui Com o ezinho Puxo Prendo Com ponto baixo Subo três correntes Que me serve Como um ponto alto Laço Volto aqui Vou fazer um leque Aqui dentro Que será Três pontos Duas correntes Volto aqui dentro Três pontos Ó Um Dois Três Ficou um leque Aqui nesse canto Faço Duas correntes Venho no espaçozinho A frente E coloco Três pontos Aqui dentro Dois Três Três Duas correntes Venho lá no espaçozinho A frente Três pontos Um Dois Três Duas correntes Aqui, ó Vou vir no último Espaçozinho aqui Eu entro aqui Vou fazer um leque Aqui dentro Serão três pontos Serão três pontos Duas correntes Volto aqui E coloco três pontos Um Dois Três Então, ficou Outro leque aqui, né? Então, fica um leque nesse canto E um leque nesse canto Aqui na parte do lado Bem simples também Duas correntes Vou vir, ó Pulo esse ponto, né? Vem nesse espaçozinho Que é essa alcinha E aqui dentro Eu vou colocar Três pontos Duas correntes Pulo uma carreira Venho lá da frente Três pontos Duas correntes Pulo uma carreira Venho na carreira Frente Três pontos Dessa forma Eu faço o lado todo Você trabalha Três pontos Em uma carreira Pula uma Três pontos Numa carreira Pula uma Três pontos Numa carreira E sempre colocando Duas correntinhas De espaço Entre um e outro Chegou aqui Volto Chegou aqui, ó No penúltimo Duas correntes Bora vir pro canto, ó O espaçozinho do canto Eu vou colocar um leque aqui Um leque são Três pontos Duas correntes Volto E faço Três pontos Tá vendo? Aí repita a mesma coisa, gente Que eu fiz aqui, ó Mesma coisa Nos quatro cantos Tem que ter um leque Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Agora sigo aqui Agora sigo aqui Essa sequência Tá? Dando a volta nele Fazendo esses grupinhos Quando chegar aqui Nesse último Pra poder fechar Volto E a volta toda A gente chegou aqui No final, ó Duas correntes Vou vir aqui Nesse primeiro ponto Conto de baixo Pra cima Uma, duas Na terceira corrente Eu entro E prendo E prendo com Um ponto Baixíssimo Prendi com Um ponto Baixíssimo Eu faço Uma corrente Eu deixo Um pedaço Sobrando E corto Ó Nossa base, gente Eu vou virar Aqui, ó Esse fio Que sobra Que eu faço Eu desço Por o ponto alto Onde que ele tá, ó É só virar Aqui ao contrário E você Se você tiver Aquela agulha De tapeceiro Melhor ainda Eu uso A minha agulha Mesmo, ó Passo por dentro De cada ponto Aqui dessas correntinhas Ó Desse ponto E ele vai descendo Até chegar Aqui embaixo Chegou aqui embaixo Ó Passo agora Por dentro De todas Essas alças Desses pontos Altos Que fica O que sobra Eu corto Esse daqui Eu já trabalhei Os pontos Em cima dele, né Se você tiver Aquela cola De tecido Você pode Respingar Aqui também Pra poder Ficar bem Preso E está Pronta Aqui A nossa base Correto Essa base Aqui É pra tapete Pequeno Lembrando Roger Quero fazer Uma passadeira É só Fazer Vários Desenhos Ah, eu quero Com metro e meio Gente, eu não tenho Ideia Quantos desenhos Precisa Se você for Medir aqui Cada desenho Ó Tem oito centímetros Cada desenho A base Aqui Essa base Ela ficou Com Trinta e Trinta e cinco Quase trinta e seis Centímetros Ó É só Fazer Vários Desenhos Do abacaxi Vai fazendo Vai medindo Vai fazendo Vai medindo Né Assim você vai Tendo uma base Do tamanho Aqui que você Tá fazendo Fiz três Coração Minha base Tá dando Trinta e cinco Centímetro Então Faço mais três Vou de novo Lá e faço A medição E assim Eu vou fazendo Até ficar Uma base Grande Pra passadeira Centro de mesa Mesma coisa Pra tapete Retangular Se você quiser Fazer tapete Retangular Também dá Toalha de mesa Também dá Quer fazer Várias bases Juntar uma na outra Fica um tapete Legal também Tá Que dá pra você Fazer muitas coisas É igual o tapete Aí do começo Que eu mostrei Pra vocês Eu usei a base Pro tapete Oval Mas eu vou fazer Tapete retangular Também Tá bom Espero que você Tenha gostado Da nossa base Deixa o joinha Você que não deixou Comenta aqui embaixo Compartilha A nossa aula Aguardo vocês Lá no nosso Instagram Aguardo vocês Também lá No nosso canal De vlogs Os links Tá tudo aqui Embaixo Na descrição Um grande beijo E até o nosso próximo Passo a passo E até o nosso próximo